Música Estamos todos preparados Convidos são mais de mil Aqui vamos nós levar Para ir ser reis do Brasil Para a gente de emergência Numa ilha tropical Quando chegámos ao rio Faltava aquele animal Ai, 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 onde é que aquele homem está? Ai, 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 quem é que vai encontrar? Ai, 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 dá-lhe uma ilha perdida Ai, 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 com quem é que vou bailar? Ai, 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 por si mora sem eu Ai, 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 fiquei sozinha comigo Ai, 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 obrigada la broma Ai, 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 conforta desse bandido Quem é aquele invasor Que anda ali a pescar Isto é a minha ilha privada Ninguém aqui pode entrar E já que a ilha invadiu Aqui não pode escapar E vou dar-lhe um bom castigo Ai, 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 a conforta desse bandido Ai, 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 onde é que aquele homem está? Ai, 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 quem é que o vai encontrar? Ai, 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 está numa ilha perdida Ai, 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 com quem é que vou bailar? Ai, 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 por si mora sem ele Ai, 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 fiquei sozinha comigo Ai, 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 obrigada la broma Ai, 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 estou farta desse bandido Ai, 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 onde é que aquele homem está? Ai, 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 quem é que o vai encontrar? Ai, 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 dá-lhe uma ilha perdida Ai, 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 com quem é que vou bailar? Ai, 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 por si mora sem ele Ai, 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 fiquei sozinha comigo Ai, 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 obrigada la broma Ai, 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 estou farta desse bandido Amigos da broma Amigos da broma